Música Leva-me pra perto de Ti, Senhor, receio por Ti, receio por Ti. Música Deixi-me na graça do Teu amor, se espira o meu Senhor. Se espira o meu Senhor, abraça-me, ouve o meu amor, fala pra mim, fala pra mim. Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.